Hoje vamos testar os TikToks mais virais aqui do Brookhaven, que prometem dar premium, que prometem dar passes e também que mostram alguns lugares secretos que eu particularmente nunca vi. Mas enfim, nesse primeiro TikTok aí, a gente vai tá vendo, cara, não só como ganhar o premium, mas também, né, como ganhar todos os passes. Ele promete pra gente que a gente vai ganhar todos os passes do Brookhaven, então eu quero tá testando pra ver se realmente funciona. Eu vou pegar e vou entrar em outra conta minha que não tem os passes, porque nessa aqui eu tenho todos. Beleza, entramos já aqui em uma outra conta, essa conta aqui eu acabei de criar mesmo, bora testar esses TikToks pra ver se realmente a gente consegue ou não pegar esses passes. Beleza, como vocês podem ver aí na tela agora, ele pede pra gente ditar barra console no chat. Isso aí eu sei que já vai funcionar, né, porque isso aí é uma parada que todo mundo sabe como fazer. Basta vir aqui no chat, barra console, pronto, já abriu o meu console aqui. Agora bora ver o que que ele faz depois disso. Ow, 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 ele coloca um comando que eu nunca vi na minha vida. Mas ó, vamos testar aqui então, barra console, beleza. Agora a gente tem que colocar, como que é? Gamepass.brookhaven e esse negócio aqui de porcentagem. Ok, deixa eu dar enter e... Ah, claro que tá errado, aqui tem um 6, velho, não é Brookhaven, é só Brook. Então vamos lá. Gamepass, gamepass.brookporcentagem. Pronto, cliquei em enter. Vamos ver agora, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa. Vou tentar pegar um carro, esse hoverboard. Não, não consigo. Calma aí, vou reiniciar e vamos ver se vai funcionar. Beleza, reiniciei aqui, vamos ver se vai funcionar agora, velho. Ahn, o que que eu posso fazer que um premium faria aqui no Brookhaven? Eu acho que pegar o hoverboard mesmo, né? Deixa eu tentar pegar. Ahn, não funciona, velho. Calma aí, vou tentar pegar uma casa, galera. Beleza, cheguei aqui. Deixa eu dar um clique aqui em cima. Ih, vamos lá, vou pegar essa primeira casa premium aqui. E, é... É, galera. Realmente, pelo jeito, esse aí não funciona, né? Mas ó, eu tenho mais um aqui pra estar mostrando pra vocês. E esse aí é o mais viral de todos. Tem milhões de visualização e muita pessoa disse que conseguiu. Realmente, pegar o premium através desse próximo TikTok. Então, bora ver o que que a gente tem que fazer aí. Beleza, então, pessoal. Nesse próximo TikTok, como vocês podem ver na tela, basicamente é um TikTok muito viral que fala como a gente faz pra estar pegando o premium de graça. E agora tá aparecendo aí, velho, o que que a gente vai ter que fazer. Bom, primeiro ela fala que a gente tem que ir ali na prancha, né? Aqui da piscina. E ficar pulando até a gente rodopiar, ficar todo bugado. Então, bora lá. Ok, tô chegando já aqui na piscina. Fica ali na frente. Beleza, bora pular aqui então, velho. Vamos lá, vamos até bugar, hein? Ô, opa. Beleza, velho, bugou. Já era, galera. E agora, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Opa, beleza. Tá, ela vai na montanha. E... What? Ela pega o patinete juntamente com o drone. E é isso? Beleza, então, galera. Bora testar isso aí, velho. Calma aí, vamos lá. Beleza, já cheguei aqui no pé da montanha. Agora a gente tem que subir lá em cima. Ok, chegamos aqui. Agora a gente tem que pegar o patinete e também a gente tem que pegar o drone. Mas antes disso, vamos ver pra onde que a gente tem que levar o drone. Tá, ela pega o drone. Ué, velho. Ela volta pra piscina? Tá bom. Eu não vi sentido nisso. Mas vamos pegar aqui o patinete, pegar o drone e partir pra piscina. Ok? Peguei o patinete. Agora peguei o drone. E já era, velho. A piscina fica ali na frente. Tchururiri. Tcharará. Tchururi. Tcharará. Tchururi. Tcharará. Ai, ai, como que eu saio, velho? Ai, tem que clicar aqui em pular. Esqueci. Meu Deus. Que medo. Tá. E agora ela falou pra gente pressionar o X, né? Que é pra gente tirar o patinete. Pronto, tirou o patinete. Vamos ver o que ela faz agora. Ok, agora praticamente, como a gente pode ver, ela vai no banco. E ela pega o cartão do banco e sobe na parte superior do banco. Ok. Então vamos lá. Tá, eu já tô aqui no banco ainda bem. E cara, deixa eu pegar já aqui o cartão, ó. Pegamos aqui o cartãozinho. A gente sobe aqui em cima. Abre essa porta. E vamos ver agora. Ufa, tá explodido, velho. Mas enfim, vamos ver agora o que a gente tem que fazer. Beleza, ela pega e ela explode o cofre, pega o dinheiro e pronto. Ué? É isso que a gente tem que fazer? Beleza, então. Vamos testar. O único problema é que alguém já explodiu o banco e não foi a gente. Só que mesmo assim, eu vou colocar aqui a C4. Vou explodir ela. Vou entrar aqui e pegar a sacola de dinheiro aqui. Pronto. Beleza. E agora ela vai pros terrenos. Ok. Vamos já pegar aqui direto e vamos pro terreno aqui aleatório. Meu Deus, quanta menina que tem aqui, velho. O que o pessoal tá fazendo aqui? O quê? A galera falando aqui. Você quer... Meu Deus do céu. É o fim do mundo, rapaziada. O que tá acontecendo com esse Brookhaven, velho? Meu Deus. Mas é, galera. Tá aqui já o processo de todo o TikTok apareceu. E mesmo assim, eu não consegui o prêmio. Mas galera, seguinte. Eu tô aqui como noob, né? Eu tô aqui com bacon hair. E a galera aqui, pelo jeito, é muito rica. E tem até prêmio. Então, eu vou tá pedindo prêmio pra eles. E vamos ver qual vai ser a reação deles. Oi. Vamos ver se eles vão responder. Oiê. Você pode me dar prêmio? Você pode me dar prêmio? Ah, moça. Você pode me dar prêmio? Não, pitara, moça. Volta aqui. Volta aqui, velho. Aí, galera. Ela falou que ela não tem também, ó. Você conhece o Zapa? Se ela falar que conhece, galera, eu vou tá dando um prêmio pra ela. Não. Ela não me conhece, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei o ponto aqui. Beleza, rapaziada. Esse próximo TikTok é um TikTok aqui do canal. E é um TikTok de um novo bug. Beleza? Que eu acabei descobrindo aí com um amigo. E, ó. Vou tá testando ele agora. Fechou. Pra isso, você vai precisar de um amigo. Então eu tô aqui com a Lila, velho. Aí você vai ter que pegar uma maca. Vai pegar o seu amigo na maca. Deixa eu pegar aqui a Lilazinha. Ai, a Lila tá muito pequena, velho. Não consigo pegar. Aí, peguei. Beleza. Agora ela vai ter, pessoal, né? No caso, o seu amigo vai ter que pedir pra subir nos seus ombros. Daí você já aceita. Agora você pode tirar a maca. O seu amigo vai escrever o Wolf no chat, beleza? E você também pode escrever o Wolf. Deixa eu escrever aqui o Wolf. Olha só, velho. Olha que doideira, mano. Olha isso aqui. O seu amigo também pode até ficar andando. Como vocês podem ver aqui que não vai acontecer nada. Meu Deus. Só porque eu falei, eu buguei, velho. Que que é isso? What? Meu Deus. Eu caio igual um peão, velho. Enfim, bora pro próximo TikTok aí e desconsidera isso aqui. Beleza. E olha, esse próximo TikTok que vocês estão vendo aí, basicamente é outro TikTok pra gente tá encontrando o Mr. Brookhaven. Vamos tentar aí encontrar de novo essa bagaça. Espero que dê certo dessa vez. Então, bora lá. Tá, a gente vai ter que vir aqui no aeroporto. Vamos ter que vir aqui atrás esse negócio de security. Deixa eu vir aqui. Beleza. Ó, a gente clica três vezes nessa luzinha verde aqui. Um, dois, três. Beleza. Agora a gente entra nessa parada aqui. Vamos aqui pra trás. E aqui era pra ter um cartãozinho, né? Uma passagem. Mas como não tem, eu vou tá pegando da minha própria mochila mesmo. Beleza. Já peguei. Tá na minha mão aqui. E basicamente é esse negocinho aqui que vocês estão vendo, velho. Vou ter que pegar aqui, então. Vamos lá pro fim. E agora a gente era pra entrar. E ele estaria lá perto da cabine, né? Do cara que dirige aqui o avião. Deixa eu sair sem querer. Tá. Entrei. Três, dois, um e... É falso. Tá, galera. Infelizmente esse TikTok, pelo jeito, é falso. Mas, ó. Você tenta... Cara, tenta aí e depois comenta pra mim. Deu certo pra você ou também deu errado. Beleza? Esse outro TikTok também é bem interessante. Porque ele vai mostrar uma coisa que eu já mostrei antes. Que é o quê? Que são o cofre das duas novas casas que vieram pro jogo. E, ó. O primeiro cofre mostra o da oficina de carros. Que, no caso, é essa casa aqui, ó. Que tá carregando agora. Então, eu vou tá mostrando pra você aqui também, vai. Talvez eu não saiba. Então, vamos tá mostrando aqui. Tá, eu entro aqui. Agora você vai ter que vir aqui pro segundo andar. Aqui vai ter um quarto aqui no fim. Você vai entrar nele. Vai clicar nesse quadro que tá em cima desse sofá. E já era, velho. Aqui tá o primeiro cofre da nova casa aqui do Brookhaven. O segundo cofre da casa, na verdade, não fica numa casa. E sim, em um apartamento. Bom, você vai ter que vir aqui no apartamento do Brookhaven. Vai selecionar aqui a casinha. E vai colocar essa última casa que lançou. Que, como vocês podem ver, a casa antiga era uma oficina de carros. Já aqui é um bike shop, né? E também um skateboarding shop. Ou seja, eles consertam não só skate, como bicicleta. Então, é uma oficina aí de bicicleta e de skate. Então, é bem parecida com outro tema ali. E, ó, aqui no final a gente tem os quartos. Se a gente vier no quarto da direita, entrar no espelho. Tcharam! Aqui tá, velho, o cofre dessa casa. E eu acho esse cofre bem escondido até, de verdade. E reza a lenda que quem se inscrever agora no canal vai tá recebendo uma boa notícia amanhã. Obrigado por assistir. Se inscreve aí. Compartilha aí. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!